Três pessoas foram presas ontem por furto, tráfico de drogas e receptação em Porteirinha, no norte de Minas. Tudo começou quando um celular foi furtado. A polícia foi chamada. Os militares pegaram as características dos vagabundos e chegaram até os dois jovens de 20 e 25 anos. Durante conversa com os policiais, os suspeitos acabaram dando a letra, né? Confessaram o furto, mas disseram que não estavam mais com o telefone celular. O aparelho tinha sido entregue em uma residência conhecida por ser ponto de venda de drogas. Durante as buscas pelo celular, os militares acabaram encontrando drogas. Olha só, 17 pedras de crack, 8 buchas de maconha e 163 reais em dinheiro. Além de três telefones celulares que estavam escondidos em um guarda-roupas. Eles foram apreendidos. Um jovem de 18 anos que estava na casa nessa residência também foi preso. A casa caiu, né? Os três suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a delegacia. É povo que não gosta de trabalhar, viu?